Oi pessoal, eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e hoje eu vou comentar com vocês sobre o livro Nas Montanhas do Marrocos da Luísa Berardi Primeiramente, gente, eu vou dar um close nessa capa que é a coisa mais linda Com detalhezinhos, tá vendo? Ele foi produzido de modo independente pela própria autora E vou dizer um negócio, gente, impecável A diagramação, ela é excelente, confortável à vista, as folhas são amareladas, sabe? Não encontrei nenhum errinho É um livro muito, muito bom esteticamente falando Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história, né, gente? Que é o que interessa, assim, eu sei que a capa, assim, muito bonita chama bastante atenção Mas o que nos conquista mesmo é uma história envolvente, uma história legalzinha E é justamente o que eu encontro aqui Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, já vai deixando o seu like aí pra eu saber que você tá gostando E se você gosta de acompanhar resenhas, indicações, acompanhar algumas tags legais Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Esse livro, ele se passa em parte na Inglaterra vitoriana, lá pros meados de 1850, por aí E metade dele vai parar em Marrocos, né? Por isso que leva o nome aqui, né, gente? Nas montanhas do Marrocos E nós vamos conhecer a Catherine, que ela é a filha mais nova de uma família abastada da época E só nessa primeira parte a gente consegue já ver todas as descrições que a autora fala Em relação ao ambiente em que a jovem vive As relações sociais, as relações familiares, ela deixa bem claro aqui nessa primeira parte O estilo de vida da aristocracia inglesa também é detalhado Bem como as imposições sociais atribuídas às mulheres Que não podiam aspirar nada além de um bom casamento Isso aí a gente... é muito comum a gente ver em romances de época As mulheres, elas sendo limitadas Porque é uma era, assim, patriarcal Até hoje a gente vive isso, só que, tipo, nos anos de 1850, 1900 e tal Era muito forte Então, de uns anos pra cá que as mulheres foram conquistando espaço Mas na época retratada aqui, era realmente... elas não tinham muita opção mesmo E a Catherine é uma jovem que ela tá perto de debutar na Sociedade Londrina Mas ela nem liga pra isso, porque, na verdade, o que interessa mesmo pra ela é aprender coisas, sabe? Inclusive, ela aprendeu junto com a ajuda de alguns amigos Ela foi aprender escondida a fazer um curso de enfermagem Que mais pra frente vai ser muito útil pra ela E também ela vai aprender ali com a tia, que é a duquesa de Melbourne Sobre as coisas do mundo dos negócios Ela vai ensinar a sobrinha, administrar terras e tal E isso naquela época era, tipo, meu Deus do céu Sendo que a duquesa, ela é uma mulher independente, entende? Ela sempre lidou com as coisas Ela não liga de forma alguma pro que a sociedade pensa, nem nada Ela é uma mulher muito rica, sabe? Então, ela realmente não esquenta a cabeça com o que vão pensar E ela quer passar pra sobrinha Catherine Ela tá passando, inclusive, pra sobrinha Clé Todos os seus conhecimentos sobre o mundo dos negócios Porque ela vê um potencial muito forte, muito grande nessa menina E isso alimenta mais ainda aquela aspiração por liberdade Que a Catherine já tem naturalmente Fora que a duquesa é uma personagem secundária, sim Excepcional E outros personagens secundários, eles também são muito bons A autora aqui, ela conseguiu colocar todos eles, assim Ter o seu papel especial durante a narrativa E isso vai dando um enriquecimento Vai dando uma construção ainda melhor pra essa história Num determinado momento aqui, ela precisa parar pra tomar algumas decisões importantes pra vida dela E ela decide fazer uma viagem pra Grécia E essa viagem dá muito errado A vida dela passa a tomar rumo completamente diferente Ela acaba parando no Marrocos Onde ela não conhece ninguém, perde totalmente contato com a família Não tem como provar que ela é uma Lady, que ela é uma pessoa da aristocracia também Ou seja, ela tá completamente sozinha num país, num lugar completamente diferente de tudo que ela já viu na vida Mas mesmo assim, o jeito impetuoso dela não permite que ela se limite Não permite que ela se entregue às imposições que recaem sobre ela E isso é uma característica, um ponto forte, assim, excepcional na personalidade dessa protagonista E por isso eu me encantei demais com ela Tem coisas que você pode comparar com teimosia, com alguma coisa desse tipo Mas ela é uma menina muito jovem e mesmo assim já tem que tomar decisões muito grandes E quando ela para num local totalmente diferente do que ela tá acostumada Ela se vê sozinha e ela tem que se defender A gente pode observar uma dessas características, assim, uma dessas impetuosidades dela Até quando o navio em que ela está, tá sendo rendido, ela tá sendo sequestrada E mesmo assim ela para, ela tem a audácia de querer discutir com o pirata Tem noção disso? Pode ser falta de sensatez, né gente? Mas ela sempre teve esse jeito de querer resolver as coisas De querer tomar a frente da vida dela Tá, e depois dessas eventualidades nós acabamos conhecendo o Farid Ele é um homem importante lá do Marrocos E ele acaba se encantando pela personalidade da Catherine Ele é um rapaz justo, ele é um rapaz assim de mente aberta Para as coisas que estão evoluindo, entendeu? E ele acaba vendo ela lá no Marrocos Vendo ela lá sozinha, não sabe como ela foi para lá Mas ele decide, ele mesmo, tomar conta dela E é assim o que a gente mais gosta, assim, num romance de época Que o romance aconteça, né gente? Aí ele começa a se encantar, eles começam a se envolver É claro que o relacionamento deles vai sendo construído aos poucos Ele tá conhecendo ela, tá tomando conta dela E ela tá se adaptando à nova realidade dela aos poucos Então esse espaço a autora vai dando pro casal poder ir no se conhecendo E aos poucos ir no se apaixonando E aquilo que começa como uma atração vai se transformando num sentimento muito mais forte Muito mais poderoso E é claro que eles vão sofrer vários obstáculos Ela é uma Lady que precisa voltar pra casa E ele é um homem importante na terra dele E tem coisas que eles precisam lutar Tem algumas decisões que eles precisam tomar Que vai impactar diretamente em tudo ao redor deles E aí vem um ponto que eu preciso ressaltar pra vocês Pra ler esse livro, você precisa ter uma mente, assim, aberta Porque além de tratar de uma época totalmente diferente a nossa realidade Ainda trata de costumes totalmente diferentes Nós temos um choque cultural muito grande E ela vai parar lá no meio das Arábeas, gente Lá no Marrocos E isso, assim, o choque de cultura é gritante Então tem situações e costumes que elas não vão ser, assim, facilmente aceitas Outro ponto que eu quero ressaltar aqui Pra muita gente pode não ser uma leitura muito fluida Pra quem tá acostumado com livros da Julia Quinn Quem tá acostumado com livros da Lisa Kleipas e tal Esses romances, assim, mais levinhos Em que tudo acontece, assim, com uma fala muito mais fácil Pode sentir um grande impacto quando começar a ler esse livro aqui Porque esse romance, como eu já falei Possui traços históricos muito fortes Ou seja, ele vai ser detalhado em muitas partes O que pode tornar a leitura um pouco arrastada E como eu comentei em algum vídeo Realmente, o início, eles descrevem muitas coisas, sabe Descreve como lá tomar chá Tem uma pegada muito mais formal Eu mesma engatei depois de alguns capítulos Por conta das várias descrições que eu tô explicando aqui Mas depois eu me acostumei com a leitura E, assim, devorei o livro Então, pra você apreciar todos os elementos que compõem a obra É preciso ter um pouco de paciência e calma Porque esse livro aqui, ele é muito emocionante Ele é envolvente Depois que você se acostuma com a escrita Que proporciona uma mistura, assim, de sentimentos Eu me emocionei em várias partes desse livro Eu fiquei, assim, com o coração apertado Quando vai chegando, assim, mais pro final Mas, gente, o final deixa o coração, assim, tão... tão feliz Inclusive, esse daqui é um dos meus livros favoritos de romance de época Ele pode ser considerado também um romance histórico Por causa das pegadas que relata também a Inglaterra vitoriana E também lá, o Marrocos, os costumes dele Então, esse livro aqui, ele é muito rico E ele é muito bom Pega aí essa indicação Que é um livro que vale super a pena conferir Eu garanto, sério Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu curtir aí pra eu saber que você gostou Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação Ah, e me segue lá também no Instagram Que é o arrobacheirinhobondelivro Lá eu tô sempre compartilhando o que eu tô fazendo As minhas leituras Então vocês acompanham muito mais de perto Tô sempre conversando com o pessoal por lá Então não se esqueça de me seguir lá também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!